Olá, pessoal! Nosso Momento 4 de hoje, vamos falar um pouquinho sobre algumas novidades referentes ao Imposto de Renda 2020, ano-calendário 2019. A primeira delas é débito automático da primeira cota. Foi ampliado o prazo para seleção de débito automático da cota única ou a partir da primeira cota, para 10 de abril de 2020. Declaração pré-preenchida. Pode ser obtida diretamente do programa gerador do IRPF 2020 por meio da opção Iniciar declaração a partir da pré-preenchida, na aba nova da tela de entrada. Para obter a declaração pré-preenchida, é necessário o uso de certificado digital do próprio contribuinte ou de seu procurador. Além dos dados da declaração do ano anterior e os dados da DIRF, de MED e de MOB, a declaração pré-preenchida agora inclui também os dados financeiros do contribuinte declarados em DIRF. Contribuição previdenciária empregador doméstico. Por falta de previsão legal, não é mais dedutível o valor de contribuição patronal paga à previdência social pelo empregador doméstico. Foi excluído o Código 50, contribuição patronal paga à previdência social pelo empregador doméstico, da ficha de pagamentos efetuados. Antecipação do cronograma de restituição. A Receita Federal era antecipar o pagamento das restituições do imposto de renda da pessoa física referente ao exercício de 2020, ano-calendário 2019. O primeiro lote de restituição está programado para o dia 29 de maio, com o último lote previsto para 30 de setembro. Para efeitos de comparação, no ano passado as restituições iniciaram no dia 17 de junho e se estenderam até o dia 16 de dezembro. Número de lotes. Outra mudança em relação ao ano passado está no número de lotes de restituição, que passaram a ser 5 em vez de 7. As restituições são priorizadas pela data de entrega da declaração do imposto de renda. Algumas categorias de contribuintes têm prioridades legais no recebimento da restituição, aquelas com mais de 60 anos, sendo asseguradas prioridade especial aos maiores de 80 anos, os portadores de deficiência física ou moléstia grave e contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Esse foi o nosso Momento 4 de hoje. Para maiores informações, estamos disponíveis em nossos canais de comunicação.